Só não funciona com tu e assim ou não é alguma das questões que vocês me têm colocado e que eu vou esclarecer no vídeo de hoje. Alô pessoal, o meu nome é Catarina Muro e este é um canal que fala sobre casas inteligentes. Hoje trato aqui um tópico que muita gente já me perguntou se eu já tinha feito testes, se funcionava, se não funcionava e eu hoje vou tirar todas as dúvidas se realmente a Sonoff funciona com Tuia e vice-versa se a Tuia funciona com Sonoff, que na prática é a mesma coisa. Ora, a resposta a isto é sim, Tuia funciona com Sonoff, mas nem tudo são maravilhas porque estamos a falar de sistemas diferentes. Obviamente que isto não podia ser perfeito, mas eu vou-te falar aqui do que eu já testei, do que é que correu bem, do que é que não correu bem e porque é que a Tuia, que não tem nada a ver com o sistema da Sonoff, eles conseguem emparelhar e aqui estamos a falar de emparelhamentos, por exemplo, de um dispositivo Tuia integrar na aplicação eWeLink. Se é possível, um dispositivo da Tuia integrar na aplicação da Sonoff. Isto para mim é um grande passo, acho que as marcas cada vez mais seguem este caminho, porque realmente a integração das marcas é importante e se for então de uma forma facilitada como estas é ainda melhor. Quando falamos aqui em incorporação de outras marcas na Sonoff, falamos sempre dos produtos Zigbee. Se estão a pensar nos produtos Wi-Fi, esqueçam isso porque não vai funcionar. Em Wi-Fi, cada um funciona na sua aplicação, mas quando falamos de produtos Zigbee, e efetivamente há a possibilidade, a Sonoff criou essa possibilidade de nós conseguirmos criar através desta ponte, isto é o Bridge Zigbee da Sonoff, que eu vou aqui até mostrar mais de perto, em que basicamente ele deixa tu integrares outros produtos Zigbee nela, ok? Como é que isto funciona e porquê que isto acontece? Porque esta ponte Zigbee da Sonoff tem um protocolo aberto que te permite entregar as outras marcas e a Tuya é efetivamente uma delas. Como sabes, o ecossistema Tuya já é incorporado por várias marcas, nomeadamente aqui a Nedis, a Blitzwolf, entre outras também bastante desconhecidas, a Digo e por aí vai. E por isso eu acho que é uma grande vantagem a Sonoff ter dado esta abertura, de nós não nos limitarmos, felizmente, porque os sensores da Sonoff, malta, pois eu vou por aqui no card, não vou dar mais a minha opinião, nem perder mais o meu tempo a falar sobre eles, felizmente, eu apesar de ter interruptores da Sonoff, eu vou conseguir, sem utilizar os sensores de movimento da Sonoff, aproveitar os meus interruptores e conseguir controlá-los aqui através dos da Tuya. Para isso, eu vou trazer aqui o candeeirinho de testes, vamos ficar aqui com algumas coisas, então aqui só para dizer, este candeeiro está ligado a uma tomada Sonoff, a ponte é Sonoff, mas o sensor é Tuya, ok? É da marca Nedis, funciona na Tuya. E agora vou-vos partilhar aqui no ecrã do meu telemóvel, para que vocês vejam como é que eu, com o sensor da Tuya, vou conseguir ligar esta lâmpada que é Sonoff e que está aqui emparelhada com esta bridgezinha. Já estamos então aqui na aplicação da UE-Link, e só para vos enquadrar, este candeeiro vai-se chamar LED2, e este sensor vai-se chamar, como o próprio nome indica, sensor Tuya. Ou seja, o emparelhamento deste sensor, vais fazê-lo de igual forma, como se fosse um sensor Sonoff, o modo de emparelhamento é igual, metes o sensor em modo reset, vais aqui ao mais, quick pairing, e está feito, ele integra na perfeição, integrou-me logo à primeira sem qualquer problema. O que é que eu vou criar aqui? Vou criar uma cena em que cada vez que há movimento no sensor, ele vai acender este candeeiro, e volto a referir, isto é Sonoff, isto é Tuya, e vai funcionar em pé. Vamos então aqui ao mais, quando, e aqui vamos a smart device, o sensor Tuya detecta movimento, ele vai ligar o LED2. Ok, 24 horas, stop. Ok, está feito. O que é que é esperado? Passar ali a mão e o candeeiro acender. Vamos ver como é que corre. Perfeito. Ou seja, isto é Sonoff, isto é Tuya e funciona. Ele é um produto Zigbee e ele tem um delay aqui de 1 minuto. Portanto, esta luz vai estar aqui ligada, caso não haja mais movimento, que é o que eu espero que não haja, até desligar. Simplificando, o processo, isto é o candeeiro, é da Sonoff. Tu tens um sistema todo da Sonoff, como por exemplo eu tenho, em que maioritariamente tudo o que é iluminações, interruptores, candeeiros, eu tenho tudo da marca Sonoff. Não é impeditivo de tu utilizares um Tuya. Mas como eu te disse no início do vídeo, nem tudo são maravilhas. Eu já tive experiências com produtos Tuya, nomeadamente Blitzwolf, e eu tenho aqui para te mostrar. Este aqui é o SHP13 da Blitzwolf. Ele funciona por Zigbee, é Tuya, mas eu fiz o teste em tentar emparelhar e não consegui. Ok? Não sei se tu já testaste isto ou não, já agora diz-me nos comentários se te correu bem ou se te correu mal. Eu testei e não consegui emparelhar. Portanto, eu acredito que isto não aconteça com todos os dispositivos, que tenha aqui algumas particularidades, mas efetivamente tu já consegues com alguns produtos Tuya. E eu vou trazer aqui para o canal, sempre que fizer um teste Tuya com a Sonoff, para conseguir demonstrar isso. Com este SHP13, não consegui, não emparelhou, exige que seja a própria ponte da Blitzwolf neste caso, ou possivelmente com uma Tuya também irá funcionar, não testei, mas este é um caso de que com a Sonoff não funciona. Caso queiras comprar este sensor de movimento, que já sabes que funciona com a Sonoff, vou deixar o link lá em baixo, está na minha casa digital. Da minha parte é tudo. Como sempre, se ainda não subscreveste o canal, subscreve, ativa as notificações para estar sempre dentro do tudo. Redes sociais também vão estar na descrição. Da minha parte é tudo. E como sempre, desejo-te uma excelente automatização. Enfim não tiver mix, ninguém verse, não esqueça cada Wade e que todos oscuros como sempreidentes aumentam depois. Dessa questão brilhante, é seu�� Mexico onde naturais costumbrilhe também o queUD Sejam E sesqueles, Tchau.